Bem, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com a psicóloga Marilene Ked. Ela vai falar da pesquisa da Fiocruz sobre depressão e ansiedade durante o isolamento social. Bom dia, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, é um prazer falar com você. Isso, boa tarde, meio dia e vinte. Desculpa, doutora, boa tarde, tudo bem? Obrigada por ter aceito aí nosso convite para participar da... Eu também estava achando que era de manhã ainda. Eu também, Jornal da Rede Alespe. Doutora, com o nosso isolamento social, acho que já chega quase a 60 dias, né, Luciano? As pessoas estão tendo várias mudanças de comportamento, desde depressão, insônia e ansiedade. E foi feita uma pesquisa pela Fiocruz. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre os dados de crescimento desse tipo de comportamento. Sim, tudo que nós estamos vivendo com essa pandemia, a necessidade do isolamento social, a mudança na rotina, a restrição do contato físico, o medo que as pessoas estão de serem infectadas, de morrerem ou de perderem entes queridos. Enfim, tudo isso causaram, sim, um impacto muito grande na saúde psicológica e emocional das pessoas. E a grande maioria está vivendo num estado permanente de ansiedade. E é preciso encontrar estratégias para baixar esse nível de ansiedade, porque prejudica muito a saúde mental e física viver assim. A gente fala muito que a sociedade está vivendo num luto, né? Como lidar com essa questão, doutora? Porque nós estamos numa outra realidade. Como lidar com essa questão nesse momento que nós não temos muito para onde correr, né? Ou a gente respeita o isolamento, ou a gente prolifera um vírus ou está acessível a isso, não respeitando as medidas que têm que ser tomadas nessa época de quarentena. Infelizmente, estamos todos enlutados. São muitas perdas. É muito impactante, é uma experiência de vida que estamos tendo realmente muito impactante. Lidar com perdas é muito doloroso, não é fácil. E agora, ainda mais onde não se pode visitar a pessoa que está doente, que está com a Covid. Não se tem mais o ritual do velório, que é onde fecha o ciclo da despedida. Então, a situação ficou mais difícil mesmo. Por isso, é muito importante para essas pessoas que perderam entes queridos, dar uma atenção, fazer vídeos chamadas, ligar para elas, dar voz para elas, ouvi-las, ouvir a sua dor, que ela possa falar dos seus sentimentos, das suas emoções. É muito importante que se faça isso neste momento. A gente está falando aqui, doutora, de usar escapes, álcool, tabagismo, comida. É muito comum a gente usar esses escapes aí nesse momento. Como que isso funciona? Explica para a gente como que funciona esse ciclo aí de utilizar esses três, álcool, tabagismo, quer dizer, a bebida, cigarro e a comida. Muitas pessoas buscam mesmo aliviar os seus sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, de conflitos internos, através da ingestão de bebida alcoólica, no cigarro, né? Outros exagerando na quantidade de carboidratos, de doces, como forma de encontrar um alívio, que de imediato encontra sim um certo alívio, mas que depois com o tempo tem que ir aumentando a quantidade para poder encontrar esse mesmo alívio. Ou seja, entra num ciclo vicioso, né? Que só vai, a cada dia, piorando ainda mais a saúde física e mental. Então, é importante agora reavaliar tudo isso, né? Repensar o estilo de vida, os hábitos, buscar alternativas saudáveis de amenizar essa ansiedade, esse estresse, de se curar da depressão. Agora é a hora. Doutora, o que a senhora poderia falar para o telespectador? Qual é o momento que acende a luzinha vermelha naquele preciso de uma ajuda profissional? Qual é o momento do estresse mental da pessoa que ela pode, que ela tenha consciência que ela precisa de uma ajuda profissional para sair desse círculo que muitas vezes o isolamento está causando? Quando a pessoa percebe que o nível de ansiedade, de estresse, de depressão já está prejudicando toda a vida dela, né? Então, ela tem sintomas físicos recorrentes, ela não consegue mais ter atenção com algumas coisas, concentração, fazer coisas que antes ela fazia com muita habilidade. Já está prejudicando vários aspectos da vida dela. Ela tem que buscar ajuda especializada para poder se tratar, encontrar o seu equilíbrio emocional e conseguir ter um estilo de vida saudável, com qualidade de vida. Doutora, muita gente acaba perdendo a noção do tempo, né? Ela não sabe se hoje é sexta-feira, segunda-feira. E muita gente se cansa, às vezes, de ficar fazendo as mesmas coisas. Porque você ficar em casa o dia inteiro, você acaba perdendo algumas noções que são importantes, né? No dia a dia e tal. O que a gente acaba perdendo, ficando muito tempo dentro de casa e como recuperar isso? Buscando exercício físico, enfim, o que é possível fazer nesse momento? É preciso encontrar estratégias para lidar com essa situação que estamos todos vivendo. Do isolamento social, dessa restrição do ir e vir, do contato físico. Então, o que é muito importante? Organize uma rotina menos estressante possível. Porque assim ela será mais produtiva. Organize a sua rotina. Tenha horários para acordar, para dormir, para fazer suas refeições, para estar com a sua família, para ter os seus momentos com você, para o seu autocuidado, para você se reconectar com você mesma. Isso é muito importante. Procurar fazer com que você tenha condições de assistir vídeos que você gosta, que você possa ler livros que você gosta, que vai te fazer refletir. Isso é muito bom. Isso vai baixar os níveis de ansiedade, de estresse. Vai ajudar muito na sua qualidade de vida e na sua saúde mental. Doutora, vamos falar agora com crianças, né? Quando os pais, eles conseguem observar, porque a criança também, ainda mais numa idade de escola, ela tem muita energia, né? E ficar trancado, principalmente em São Paulo, onde os apartamentos são pequenos, o nível de estresse das crianças também deve estar todos, assim, estão aumentando. Como o pai detecta esse começo para observar que a criança também já está entrando no nível de estresse e precisa de uma ajuda ou alguma mudança de hábito? O que é importante entender quando se trata de crianças? As emoções e os comportamentos dos pais interferem, influenciam nas emoções e comportamentos dos filhos. Então, é lógico, se os pais estão muito estressados, ansiosos, eles vão passar isso para os filhos. Então, é importante estar atento. As crianças estão, sim, entediadas, mudou muito a rotina delas, elas querem estar com os coleguinhas, querem estar na escola, elas querem também ter a sua vida normal de volta e têm maior dificuldade para entender o que está acontecendo. Então, é preciso conversar, ter paciência, ter momentos, assim, de interação com os filhos, onde eles possam distrair a cabeça. Isso é muito importante. Doutora, a pesquisa da Fiocruz também mostra que as mulheres estão mais impactadas nesse momento aí de isolamento. É preciso que as mulheres aí deixem essa pressão de ter de fazer tudo bem feito, né? A gente sabe que as mulheres são focadas em ter que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho. São excelentes profissionais no trabalho, são excelentes profissionais em casa. Essa dupla jornada que muitos homens, às vezes, não querem assumir, né? Também cuidar da casa, o homem também tem que cuidar da casa. Como é que a senhora vê essa dificuldade para as mulheres nesse momento? Essa sobrecarga das mulheres de cuidarem de tantas coisas, né? São filhos, família, casa, profissional. Não é fácil, mas elas querem fazer da melhor forma possível. A questão aí é respeitar os seus limites. Não ultrapasse os seus limites. Então, se necessário for e é, busque ajuda. Converse com o seu parceiro. Divida as tarefas, né? Todos dentro de casa têm direitos e deveres, né? Então, é importante que isso fique bem claro. Que todos colaborem, né? Se tem filhos adolescentes que colaborem também. Isso ajuda muito a tirar essa sobrecarga dessa mulher. Que também precisa de um tempo para si, para o seu autocuidado. Para fazer alguma coisa que vai te proporcionar mais saúde mental. Então, que seja um tempo do dia para fazer uma psicoterapia, para fazer um exercício físico, para fazer um trabalho artesanal. Algo que vai realmente ajudá-la no seu equilíbrio emocional e na sua saúde mental. Doutora, exercícios físicos fazem diferença nesse momento? Acredito que bastante, né? Muito, porque ajuda muito na questão dos neurotransmissores, dos hormônios que causam bem-estar, né? Também relaxamento. Então, é muito importante. Olha, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte. Nem que seja fazendo uma limpeza, uma faxina dentro de casa, você já está fazendo um exercício. O sedentarismo, ele prejudica muito a saúde física e mental. Então, tem que se exercitar. Mesmo que seja uma casa pequena, sempre tem um jeitinho. Dá para se exercitar um pouco durante o dia, todos os dias. Falar com os amigos também, né? Muita gente agora está fazendo aquelas lives, né? Com o Google Meets lá, várias pessoas e tal. Estar próximo dos amigos faz a diferença nesse momento? Mesmo que a distância... Fundamental. Mesmo que a distância. A tecnologia está aí trazendo muitos benefícios para todos nós, né? Do mundo todo. Então, esse contato através de redes sociais, videochamadas, falar no celular, ele diminui o nível de ansiedade e de estresse. Como? Não falando de problemas, falando de vários outros assuntos. É fundamental que se entenda que o tipo de conversa que se tem pode aumentar ou atenuar o nível de ansiedade e de estresse. Então, fale do problema quando for para resolver, para ter um entendimento maior dele. Caso contrário, fale de outros assuntos que vai distrair a mente. Isso é importante. Esse relaxamento é importante. Essa distração é importante para a saúde mental. Tá certo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Marilene Ked, que é psicóloga clínica. Um assunto extremamente importante. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, doutora. Tenha uma boa tarde. Eu te agradeço. Uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado a nós.